Uma casa pegou fogo no bairro Tancredo Neves e a origem do incêndio será investigada. Um incêndio deixou parte de uma casa destruída no bairro Tancredo Neves, em Indaiatuba, na manhã desta segunda-feira. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio por volta das 9h40 da manhã. Ao chegar ao local, as guarnições iniciaram o combate às chamas. Após alguns minutos, o incêndio já tinha sido extinto e o rescaldo foi realizado. O fogo atingiu parte do imóvel e alguns objetos ficaram destruídos. Não há informação sobre o que teria provocado o acidente. A Guarda Civil esteve presente e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão esclarecidas que, apesar dos danos, ninguém se feriu.